Hoje a minha reunião vai ser num jardim de cerveja em Hoboken e vou conversar com o Christian, que é alemão. Ah, legal! Como eu posso te ajudar, meu amigo? Eu tô planejando a Oktoberfest. É uma festa muito importante pra gente na Alemanha. E eu queria surpreender meus convidados com um bolo. Ah, eu amo a Oktoberfest. Quando eu penso em Oktoberfest, é claro que eu penso nas roupas, nas bandas, naquelas mesas enormes, nos corredores de cerveja, nas linguiças, na cerveja, e também na cerveja, e na cerveja. Então, como você imaginou esse bolo? Quero que tenha a ver com cerveja, claro. Uma coisa divertida. A gente quer comemorar, a gente levanta, canta, bebe. Eu conheço esse tipo de festa. Eu sempre vou. O lance da Oktoberfest é a diversão. Então, tô pensando em fazer algo extravagante, caricato, que era uma coisa divertida. Uma das coisas que eu mais gosto na Oktoberfest são aquelas roupas... Como é que se chama aquilo? Leather Hosen. Leather Hosen? Todo mundo sabe o que são os Leather Hosen. São aquelas roupas alemãs. Shorts com suspensórios, meias até a canela. Tipo o Peter Pan. Acho que eu posso pedir aos caras da minha equipe pra vestirem essas roupas. Vê-los vestidos assim vai ser muito legal. Ah, legal. Adorei a ideia. Eu pedi pro Ralph começar a trabalhar na Frida e no cara que fica deitado tomando cerveja. Eu era pequena quando comecei a beber essa cerveja gigante. Agora eu não consigo sair. E pra camada do barril, eu pedi pro Joe fazer um bolo de chocolate com cerveja dentro. A gente precisa de mais cerveja. Eu sei. Ele vai pegar a cerveja chocolate porter, vai jogar dentro da batedeira e vai ficar simplesmente delicioso. Ah, Oktoberfest. Saúde. Valeu. Tem cerveja mesmo nesse bolo. Nas bolhas deixando ele mais leve. Eu vou ficar bêbado. Não. Vem cá, com o que que se parece esse bolo? Um barril. Um barril de cerveja. Um barril de risadas? Vamos colocar assim. Tá, chocolate. Esse bolo da Oktoberfest vai ser realmente fantástico e legal. Beleza, me dá outra camada. Como um festival alemão. Preencha os espaços e depois eu vou modelar ele tudo. Você tinha que cobrir pra parecer um barril. Cobre o barril. Vamos fazer as ripas, bem do tipo... Beleza. Estreitas. Tapas. Eu sei falar express em inglês. E o que que é isso? Você fala alemão? Esse lado tá pronto. Legal. Parece madeira mesmo. Ficou bem engraçado, hein? Ô, Ralf, eu tô muito orgulhoso dessa escultura que você fez. É mesmo? É. Hora de finalizar o barril de cerveja pra Oktoberfest. A bota vai ficar aqui. De que cor vai ser a caneca de bota? Amarela? Amarela ou dourada? Dourada. Dourada, legal. Nós pintamos a bota de amarelo ou dourado pra dar aquele toque brilhante e parecer que é vidro mesmo. Beleza, vamos colocar a bota. Aí é só finalizar com creme e manteigado branco por cima. É, pra fazer espuma. Vamos colocar a frida agora. Eu fiz umas bolhas pra ficar parecendo que a espuma tá transbordando. Quer uns pretzels? Não, pode pôr, eu quero. Claro. Pretzel pronto. Eu prefiro aquele por cima. Coloca por cima? Isso, isso, assim mesmo. E o dele é isso. Esse bolo tem a cara da Oktoberfest. Eu gostei e lembro o parque Luftgarten. Eu fico feliz só de olhar pra esse bolo. Desde o pretzel, ao barril, a bota, os personagens, a caneca de cerveja. Esse bolo tava gritando Oktoberfest. Tchau. 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 Obrigado.